Empreenda-se, um programa para tirar você da sua zona de conforto e escolher o caminho certo para o sucesso, com o administrador Bruno Perim. E aí galera da administração, apaixonados pelo assunto, queridos do nosso Conselho Federal de Administração, pessoas que são apaixonadas pelo tema. Mais uma vez aqui com vocês, Bruno Perim, para falar sobre empreendedorismo, trazer algumas peculiaridades, algumas dicas, alguns toques, algumas coisas para você refletir sobre o tema. E dessa vez eu estou aqui para falar para você que quanto mais você vence os obstáculos, mais a sua ideia evolui e você consegue se aproximar de um modelo de negócio. É muito natural durante o início do empreendedorismo você encontrar as maiores incertezas, principalmente estamos falando de startups, você com os nossos modelos de negócio. Mas qualquer empreendedorismo, como você não está habituado ainda possivelmente com o mercado, com aquilo que você está empreendendo, é novo para você. Mesmo que você seja empreendedor, esteja começando um outro negócio, ou você seja a primeira jornada empreendedora, é muita novidade que você está enfrentando. Então é natural você ver os obstáculos muito maiores do que realmente são. Só que a questão é a seguinte, dá uma vontade sim de desistir, dá uma vontade de você ficar, você fica receoso, você fica com medo de seguir para frente, você fica questionando se você fez uma boa opção de empreender. Mas o que eu gosto de passar para você é um estímulo para você pensar o seguinte, quando você resolve esses obstáculos, possivelmente você está melhorando o seu modelo de negócio. Por quê? Porque você começa a resolver problemas e quem resolve problemas evolui, avança. Então aonde você estiver empreendendo, conforme você consegue superar, o seu negócio fica mais sólido, o seu negócio fica melhor. Isso muitas vezes traz vantagem competitiva, porque muitas pessoas não querem ir adiante no empreendedorismo porque vêm esses problemas, não tentam. Outras param quando se defrontam com isso. E as poucas que seguem, com certeza agora tem um jeito mais sólido, um jeito melhor de fazer o negócio funcionar. Então perceba os obstáculos com uma grande chance de você estar evoluindo o seu negócio, aprimorando o seu negócio, deixando ele cada vez melhor, com uma vantagem competitiva muito interessante. Então fica aqui, meu, muito, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua troca de empreendedorismo. E a gente continue sempre, claro, compartilhando, comentando, trocando ideias aqui. É sempre um prazer para todos nós aqui do Conselho Federal de Administração. Um grande, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Empreenda-se. Ideias que estavam faltando para você potencializar ou criar o próprio negócio. Empreenda-se.